E agora a gente fala de saúde. Em Bauru, a leishmaniose preocupa as autoridades de saúde. Nos seis primeiros meses deste ano, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram doentes. Isso no ano passado, foram duas mortes e cinco casos confirmados. Os números acenderam o sinal de alerta e os agentes de saúde estão batendo de casa em casa para colher exames de sangue dos animais. Equipadas com todo o material usado para os exames, as agentes vão de casa em casa. Na primeira tentativa, o proprietário não deixa a equipe realizar o exame. Você não quer fazer com a gente? Não. Às vezes a pessoa resiste e não abre a casa. Aí a gente não entra, volta numa outra oportunidade, a gente faz muita pendência. O que é pendência? Quando a gente não consegue entrar na casa durante a semana, porque às vezes a pessoa está trabalhando, então a gente volta nos finais de semana e retorna àquela casa da recusa e tenta. A gente vai tentando até a pessoa deixar ou não. O caso canino, ele precede o caso humano. Então, se tem um cão, se tem uma pessoa com leishmaniose no local, é porque tem um cão com leishmaniose transmitindo via vetor, via mosquito. É igual a dengue. Então, a equipe vai e entra nas casas, vai batendo nas casas, identifica os animais sintomáticos ou não e colhe o sangue, se o proprietário permite. Já a Marina não pensou duas vezes. Sabendo da importância do exame e com medo do SNUP ter leishmaniose, deixou a equipe da Divisão de Vigilância Ambiental entrar. O que a gente orienta sobre a doença? A senhora mantém o quintal sempre limpo, tá? A gente fica preocupada, né? Traz certas preocupações. A dona Neuza também autorizou a realização do exame no réuri. A gente não sabe, né? Então, é importante isso aí pra mim. Principalmente por conta da doença? É, a doença e a saúde da gente também, né? Que tem meus netos, né, também, que vêm aqui. A leishmaniose é uma doença grave e infecciosa. O transmissor é um mosquito conhecido como palha, que vive em lugares assim, com muita sujeira e material orgânico. E é bom ficar atento aos sintomas que os animais apresentam se tiver com a doença. A doença começa principalmente com o problema de pele. É uma descamação que causa bastante prurido. É uma descamação, assim, num aspecto dourado, tá? E lesões de orelha na cabeça, lesões crostosas em volta dos olhos, perda de peso. Em geral, o animal come bem e perde peso. As unhas vão crescendo, os gânglios aumentam de volume. Os sintomas no ser humano são, principalmente, pode ser desde uma fase oligosintomática, ou seja, poucos sintomas, uma febre, um pouco de anemia, né? Até uma forma clássica, que você vai ter aumento muito grande do abdômen, emagrecimento, anemia. É uma doença que afeta, principalmente, a população imunodeprimida, tá? Principalmente os portadores de hepatite, HIV, pessoas desnutridas, população vulnerável. O tratamento é feito com várias drogas quimioterápicas, antimoniais e anfoterecina belipossomal, e sobre retaguarda hospitalar, por serem drogas extremamente fortes. Quanto mais cedo o diagnosticado, melhor o tratamento, melhor a cura.